Música Excepcional! Excepcional! Kungel! Excepcional! 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 O que é o presidente Ousmane Sonko 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 Ousmane Sonko O que é o presidente 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 Ousmane Son 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 A gente vai falar sobre a segurança da vida. Excepcional! L'ambiante é fuma! Presidente Ousmane Soncoginonu! Presidente Ousmane Soncoginonu! Presidente Ousmane Soncoginonu! Eishima, Eishima, Gungel! Gungel! Menginonu! Pusier Pichokna! Kalei Anghi Beke! Menginonu! 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 Kalei Anghi Beke! Menginonu! 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 Obrigado.